Olá pessoal, vamos com o resumo das ações da Prefa nessa semana. Operação Baixas Temperaturas, Santos amplia a abordagem à população em situação de rua. Além disso, um ponto de drive-thru foi montado no fundo social para arrecadar cobertores e agasalhos. Vacinação, entramos na fase 28+, e com os bons índices, tanto na vacinação quanto na redução da ocupação de leitos em UTIs, a Prefeitura de Santos flexibilizou as regras para a realização de atividades sociais controladas, como aniversários, casamentos e por aí vai. Os detalhes você encontra no nosso portal. Vem novidade no Aquário Municipal, dois novos hóspedes são esperados. O casal de tubarões bambu se acasalou e os filhotes estão a caminho. Cursos abertos e gratuitos para você que quer se qualificar. Na Vila Criativa da Vila Progresso, tem criação e técnicas de montagem de bijuterias. E na Criativa da Zona Noroeste, você pode aprender a ser uma expert ou um expert em design de sobrancelhas. No site da Prefa, você encontra o link para se inscrever. Mas não demora não, corre lá! Bom galera, semana que vem eu volto com muito mais novidades e ações da Prefa. Abraço! Abraço!